O desespero do meu travesseiro virou pesadelo, tem seu cheiro lá O meu espelho me chamou de feio, gelado, chuveiro, tá sem funcionar Meu guarda-roupa quebrou a porta, minha geladeira não tá cheia, não As minhas roupas me ignoram, mas se tu precisar voltar a luz vai tá acesa Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta, vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta, vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar, me degrada pra te agradar Difícil tá, minha mãe me xinga mamãe, essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz que ela ama que nós é vida Me lembra daquela mina bandida, fui nela Dizia que era sua amiga, é conversa Falava o tempo todo que era melhor que você Hoje nós tá cheio de mulher A revoada começou Depois que tudo isso acaba Eu fico no caô Eu lembro daquela mandraca Me chamando de amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Fecha, fecha, fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Senta Fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Senta Pra mim tanto faz Se eu tenho ou não tenho ela aqui Prometi jamais Sofrer de amor vou ser feliz Quanto tempo que eu não saio pra zoar Mas agora tem baile eu vou tá lá Vivendo várias, conhecendo Se me encontrar, já sei que tá sabendo Vivendo várias, conhecendo Se me encontrar, já sei que tá sabendo Que eu tô firmão Conje de estresse Fugindo do caô Caindo pro gel Eu tô firmão Conje de estresse Blindado de pé Caindo pro gel Eu quebrei a cara em uma relação Sei da importância de se confiar O peito calejado e a decepção De se apaixonar Meu voto de confiança deixei na Ciroc Vários baile, vários combo Eu dei vários gole Mas sempre que eu trombo Ela ainda entra em choque Sinto falta da sua cara E causo hipnose Minha boca é tipo o sol E sua boca é tipo a lua No eclipse do amor A minha boca beija sua Então vem me visitar Minha porta não tá trancada Meu colo sente saudade Da sua sentada Abre a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em mim Câmera lenta Sei que tu gosta, mano Eu sei que tu aguenta Ela aguenta Abre a porta Apaga a luz Se concentra e senta Sei que ela gosta, mano Eu sei que ela aguenta Sei que ela gosta, mano Eu sei que ela aguenta Sei que ela aguenta Eu tenho dó É do lençol Que nunca fica esticado na cama Eu tenho dó Do pedredom Que sempre tá no chão Sete dias da semana Coitado do travesseiro Não consegue dormir com tanta mordida E o pé da cama tá com gesso Quebrou em mil pedaços com essa rotina Vai Eu até desisti de arrumar a minha cama Acho que agora eu vou levar elas pro chão Nem quem está aqui quando mexe outro não sente Tá aguentando Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Quebrar a cama é fácil Quero ver quebrar o chão Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Quebrar a cama é fácil Quero ver quebrar o chão Então fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em mim Em câmera lenta Sei que tu gosta E eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Então fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em mim Em câmera lenta Sei que tu gosta E eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Vai sentando e não para Subindo e não para Descendo e não para Não se compara Ela sente destrava Ela prepara Não se compara Ela sente destrava Ela prepara Não se compara Ela sente destrava Ela prepara Carinha, ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Ela gosta que nós é vida louca Eu vou com carinha, ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Então eu tô aqui Vem logo me namorar Você sabia que era o meu sonho Bem debochada me deixou partir Te conheci lá no bailão do morro Agora que eu não quero tá afim Tô de meia rota Com a bandida na minha garupa Eu passei por ela E aí ela ficou nervosa Dei uma moral Você não quis Agora luta Eu tô afim E eu voar com essas malucas Feche a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em mim Câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Feche a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em mim Câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Eu sei que tula E aí E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, só colegiando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Não fiz por perecer Vê se deixa de carro Para meu amor, pensa por favor Sempre que eu pego essa mina Juro que eu fico alucinado Eu não sei se esse é o caminho Ou se eu estou no caminho errado Sempre que eu pego essa mina Juro que eu fico alucinado